Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra... Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora A, T, U, A, N, A, N, A, N, A, N, A Minha família, deixa eu soprar a lei, ó Tira a sua vez, eu soprar a lei Não, até vídeo, Vanessa Então é isso aí, Vanessa Covid não pode soprar Pronto